Open the checker, vou me ensinar inglês pras buceta analfabeta, vou me ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai, open the checker, vai, open the checker, vai, open the checker, oi, 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 I love you, choco E aí, fala camarada Coria Fender, fazendo mais um vídeo pro canal, galera, dessa vez estamos aqui no Minecraft Pocket Edition, pessoal Mas hoje eu vou estar ensinando aqui, estamos aqui no sexto tutorial, né, de como criar mods aí na série The Modern, pessoal Bom, lembra que eu postei um vídeo pedindo pra vocês, pra darem ideias do que eu tô trazendo pra vocês aí E tipo, mano, o que foi mais pedido assim, tipo, estandosamente mais pedido, foi sobre modelagem Mas é uma coisa que eu ainda estou aprendendo também, então, mas talvez, talvez o próximo tutorial seja sobre modelagem Então, o próximo vídeo do canal pode ser sobre modelagem, beleza? O próximo vídeo é do The Modern, não do canal, enfim Mas isso depende muito do que vocês pedirem nos comentários novamente, tá? Então, eu vou, eu tô aprendendo Então, se vocês pedirem novamente, que for muito pedido, eu posso trazer o que eu já sei fazer, beleza? Então, outra coisa, é... Peçam aí... Então, eu quero que vocês peçam aí no final do vídeo, aí nos comentários Se esse bagulho de modelagem aí passar de... Eu tava planejando fazer sobre armadura, então... Mas, se vocês quiserem muito modelagem, se tiver algum comentário aqui pra essa modelagem Que tenha mais de 10 likes, né? 10 up aí, 10 likes Eu posso estar trazendo assim, do jeito que eu sei fazer, beleza? Mas, enfim, pessoal, no tutorial de hoje, eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer o shape de recite Aquele craft bonitinho que eu vou mostrar agora aqui pra vocês No caso, pessoal, é esse craft aqui que eu vou estar ensinando pra vocês aqui Calma aí, vou ensinar pra vocês aqui Cadê, 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 cadê minha cartinha em table que tava aqui Eita, perdi minha cartinha em table, olha, ó Aquele craft desenhado, pessoal, que eu não ensinei no primeiro episódio Foi eu ensinei aqui, no primeiro episódio, eu ensinei o craft simples E hoje eu tô ensinando aqui a você a fazer esse tipo de craft aqui que eu fiz aqui Exemplo aqui que é o craft então mais pra diamante com dois carvões, por exemplo Ou aqui, fazer um diamante com seis, cinco sticks, entendeu? Esse tipo de craft bem desenhadinho, pode ver, tá? Cada um, cada slotzinho tem o seu item, alguns não, né? E aqui no caso, tem uns com um tipo de item, outros com não Lembrando que no primeiro craft que eu ensinei Dá pra fazer só usando um item aqui dentro desse craft que tá aqui, tá ligado? Esse aqui, ó Onde ele tá aqui Que eu vou mostrar no vídeo e dar um zoom aí Enfim Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí A tá fazendo esse craft mais da hora aí pra vocês Que tá usando os mods de vocês aí, não é verdade? Ah, sobre modelagem, o que eu sei fazer até agora é isso aqui O que eu fiz Que eu tava treinando bastante E eu consegui fazer esse bonequinho muito bonitinho aqui Tá? Mas isso a gente pode estar vendo no próximo episódio, beleza? Agora vamos lá pro tutorial que eu vou estar ensinando pra vocês aí É fazer o craft desenhado, o shape de recipe, né pessoal? Vamos lá Bom, aí pessoal, como eu disse, eu vou estar ensinando aqui pra vocês aqui E essa aqui é a base dos códigos que vocês vão estar usando aí, beleza? Eu vou explicar bonitinho aqui no código o que é cada coisa aqui E depois eu vou estar dando esses dois exemplos Mostrando o que eu fiz aqui nos dois exemplos Que seria aquele, o Dima que é craftado com stick E o, e o, a espada de Dima que é craftada com stick e carvão, beleza? Mas beleza, então, esse aqui eu vou estar na descrição Essa base que vocês quiserem usarem Eu não recomendo porque isso não é legal Quando você pega uma base e pega uma modifica Você não aprende muito É melhor você pegar e você conta própria Que você aprende bem mais, beleza? Mas enfim, mas quem quiser tá na descrição aí, beleza? Vai de cada um Tem gente que pode aprender melhor É, usando a base Enfim O comando é simples O comando não, no caso, é a parte que dá É, é essa aqui no caso Eu não sei como definir isso aqui agora Me fugiu a palavra no momento Mas aí seria esse aqui, ó, o comando Item.add, shape de recipe Aí você abre aqui o parêntesesinho Pra você dar as configurações aqui, né? Do craft do item, beleza? Aqui, essa primeira id aqui Vai ser o id do item que será craftado Ou seja, no caso lá da espada de Dima lá Que eu coloquei pra ser craftada com carvão e stick É o id dela que vai aqui, entendeu? Porque ela que vai ser o resultado final do craft, entendeu? O que vai sair do craft Ou seja, é o id do que será craftado Então você coloca aqui, por exemplo Sei lá, o id que você queira aí Se você criar um item novo pro seu mod Colocar, por exemplo, aí de mil E quer fazer um craft pra ele Você coloca mil aqui, entendeu? E assim vai Aqui em quantidade Aqui, ó, em quantidade Você vai colocar o tanto de item que vai ser craftado Por exemplo, sabe quando você crafta, por exemplo Aça pedra Aça stone E daí ela vira aquela pedra lisa E você vai craftar aquele tijolo de pedra Você crafta e sai quatro, não é verdade? Então, aqui é a quantidade que vai sair Quando você crafta e sai, tipo, mais Ou então, deixa eu ver algum outro exemplo que sai mais Eu não sei muito Quando você crafta aquela escadinha de subir pra cima, sabe? Óbvio que é pra subir pra cima Mas aquela que você sobe, assim, na vertical Então, ela é craftada Você sai três, eu acho, dela No caso, a tocha Quando você crafta Você crafta ela com um stick e um carvão E sai quatro tochas Então aqui é a quantidade que você quer que seja craftada Bem simples E aqui vai a damage do item Pra quem não sabe, tem que saber, cara Tem que ver os primeiros tutoriais Pra entender o que é a damage do item Que fica do lado da textura, beleza? Agora essa parte aqui Que é a parte que o pessoal se embola Quando eu vou explicar Porque eu não sei explicar direito Mas eu vou tentar explicar pra vocês aqui Da melhor forma que vocês entendam aí, né? E bugou aqui, calma aí A parte aqui dos slots, né, pessoal? Como assim slots, cara? Lembra lá quando eu tava mostrando no vídeo lá Que eu mostrei o craft da espada diamante Com carvão e stick? Você viu que na primeira, tipo, era um São... no craft são seis quadradinhos ali, no caso, né? Pra preencher com itens, no caso Deixa eu ver se eu abro o Minecraft cap, não Como eu ia dizendo, pessoal Sobre os espacinhos que eu falei lá Que eu abri o Minecraft cap, não, pra mostrar? Aqui, vocês estão vendo aqui Onde tá ali o craft da alavanca? Por exemplo, tem nove espacinhos Mas só tem dois preenchidos Um com stick E um com pedregulho, né? É... enfim O que é isso que vai ajudar lá? Vocês vão entender lá Naquela parte que eu tava explicando lá no código Tá vendo aqui que são Três colunas e três linhas, tá ligado? São nove slots, no caso, aqui Nove quadradinhos E lá você configura pelas linhas Então, tipo, a primeira linha Depois a segunda linha E depois a terceira E como funciona? Na primeira linha são três quadradinhos E lá você vai colocar pra cada quadradinho uma letra Pode até repetir a mesma letra E cada letra vai ser um ID, entendeu? E agora eu espero que vocês tenham entendido com isso Agora eu vou voltar lá pro código Aqui no código, agora eu espero que vocês entendam Então, no caso, aqui tá desconfigurado Que eu só coloquei pra você entender Mas lembra que são só três quadradinhos em cada linha E aqui vocês vão colocar cada linha O que vocês querem pra cada quadradinho Então, por exemplo A, A, A A vai ser, tipo, o A é como se fosse um item, entendeu? Tipo, o A é um item E daí eu coloquei três A, no caso Significa que se eu colocar o A como, por exemplo, o carvão Na primeira linha vai ser três carvão Carvão, carvão, carvão Entendeu? Espero que vocês tenham entendido isso Cara, que é muito difícil explicar pra mim Se eu colocar aqui, por exemplo A B Beleza? Vai ficar assim, tipo E colocar, tipo, o E como se fosse o carvão E o B diamante A ensinar na primeira linha vai ficar Diamante Não, é carvão Diamante e carvão Porque o A, se fosse o A for o carvão E o B diamante Daí ficaria A Carvão, diamante e carvão Entendeu? E você vai configurando Ah, mas Jeff Eu quero colocar só dois itens Ou um só lá em cima Depois na segunda linha Tipo, né Ah, quer colocar só um item lá em cima É fácil Você vem aqui, ó E coloca, por exemplo Como se o A não fosse nada Você não configura o A Depois que a gente vai ensinar Você configura cada letra Ele vai ficar, tipo O A vai ficar como nada E o B vai ficar como item É bem simples Aqui você vai colocar, tipo Meio que o desenhinho do craft Como você quer, entendeu? Imagina que cada letra é um item E você desenha O craft De cada linha Então aquela letra é a primeira linha Vamos fazer a segunda aqui No caso, por exemplo Coloco A, A, A Você vai colocar qualquer letra do alfabeto Beleza? Acho que é de A, Z Todos dão certo E aqui eu vou colocar, por exemplo Então, T, D, Z Sei lá D, B, Z Colocar aqui Porque, pá, né D, B, Z, né É nóis E você configura qual letra que você quer Daí aqui você vai configurar, no caso O que é cada letra, entendeu? Aqui nessa parte Eu vou colocar cada letra Então lá em cima eu coloquei lá, por exemplo A, B, A Vou colocar aqui como se fosse o A Ou aqui, A Ou seja, aqui eu vou definir o que Vou definir o que é o A E vou colocar aqui o D do A Então o A vai ser 264 Então o A vai ser o diamante Porque o 264 é diamante Ô, caralho É a ideia do diamante Ah, mas eu quero que o A seja carvão 263, pronto É carvão Daí o A lá em cima, ó Cada slot que tá, vai tá o A Cada quadradinho que tá O que tiver definido como A Vai ser o carvão E ou seja, qualquer espada de dima, por exemplo O que você quiser E que vai dar meia de do item Que daí eu já expliquei o que é E vocês vão ter que saber Se você não sabe Vai lá ver os primeiros tutoriais, beleza? Mano, espero que você tenha entendido Agora eu vou dar uma, tipo Uma revisada aqui nos códigos que eu já fiz Pra quem não entendeu Eu talvez consiga entender Porque eu sou horrível explicando isso, mano É, 264 Ou seja, essa parte aqui É o item que vai ser craftado Vai ser craftado um diamante Que tá ali definido pela quantidade E pelo ID E agora vamos pra aqui A parte dado que eu faço os quadradinhos Eu coloquei aqui, então, no caso A, A, A E vocês lembram que lá estavam, tipo Na primeira linha, estavam stick, stick, stick Entendeu? Que eu defini o A como stick, ó Na segunda linha, estavam Um stick, nada E outro stick Pra quem não lembra no começo do vídeo Pra quem vai lá e vê o começo do vídeo A parte que eu mostrei os crafts que eu tinha feito Pra formar, meio que formou um desenho De um capacetezinho do Minecraft Só que com sticks Entendeu? E aqui, ó Pode ver que eu defini o A como 280 Por isso que ficou stick, no caso Lá, no A, A, A No caso, onde tava No meu craft tava só stick Porque eu defini só o A Que passa o stick E o B não define nada pra ele Então O B meio que não aparece lá Entendeu? Meio que fica com uma ID zero E é meio que isso, cara Entendeu? Aqui tem o outro exemplo Que era a espada Que é o mais complexo Eu coloquei pra definir aqui, ó O item que será craftado A espada No caso, com A ID 276, né Que é a espada de diamante Eu coloquei A, B, A Na primeira linha A, B, A na segunda A, C, A na terceira O que significa? Coloquei Aqui você pode ver que eu não defini nada pro A Então o A vai ser nada No craft O A não vai valer quadradinho nenhum E o B seria, no caso, o carvão Daí na primeira linha Aparece só um carvão Bem no meio Na segunda também, ó Bem no meio E na terceira linha No meio eu coloquei pra ser o stick Porque vai ser o cabo da espada De carvão aqui Na fita de diamante Isso não tem sentido Mas é só pra mostrar mesmo E cara, é isso Não tem muito o que explicar E aqui eu defini o que era o B Ó, eu coloquei Aí você faz assim Quando tem mais um item Você coloca B Coloca a ID e o da Mage Vírgula C A ID e o da Mage e do C E se você quiser definir, por exemplo, o A também Vamos definir o A aqui Pra se alguma coisa O A vai ser, mano Que tal Não tenho ideia 260, eu acho Pô, 260 A ver se sai alguma coisa Eu não sei nem que ideia é essa O Unifinal passa a 260 Eu coloco assim, ó Pronto, já defini Cara, é isso Cara, eu não tenho muito o que explicar É Meio que Quem pegou Pegou e quem não pegou Eu não tenho mais como explicar, mano É meio que Só testando mesmo Você não entendeu nada, mano Pega esse código aqui Vai tentando, testando E que você descobre Que foi assim que eu descobri Muito tempo atrás Quando eu vim fazer Ship Recipe Nossa, no começo Eu olhei lá de tudo Quando eu comecei a fazer mod E meio que eu descobri Quando olhando Eu peguei um código Muito louco lá E eu vi lá Tem um craft aqui, mano Esse aqui é o craft Porque tá aqui e tal, né Ele tinha colocado Assim, ó Craft, no caso Eu pensei Eu escrevi Eu sou comando craft, né Eu tava bem assim no código Craft Que teio É um mod de fora Aí eu olhei aquilo ali E pensei Aqui é o craft, né E assim que eu fui olhando Observando e aprendi Então, mano Se você não entendeu porra nenhuma Baixe essa base aqui E tenta fazer, mano E assim que você vai descobrindo A maioria das vezes Você descobre as coisas sozinho No caso Vendo códigos e lendo É isso aí, mano Só nunca copiei código, né Porque isso é feio Vamos lá testar agora O que eu modifiquei aqui No caso Eu modifiquei aqui, né Coloquei o álcool Pra espaço também agora Então vamos lá ver como ficou Lembra que tava só stick, né Vamos lá nosso bloquinho de launcher E, mano Não tem muito o que explicar, não Lembrando que o próximo tutorial Provavelmente vai ser De armadura Ou de modelagem Vocês vão decidir no comentário Se tiver um comentário aqui Pedindo modelagem Que provavelmente eu sei que vai ter Com mais de 10 likes Aí eu faço de modelagem Mostrando o que eu sei fazer Beleza Bom, pessoal Eu já vou pedindo like aqui pra vocês Agora a parte da demonstração mesmo Vai deixando o likezão aí Pra gente tá se animando aí Bora chegar aí aos 5K e 400 Ou 5K e 500 Depende se já tiver chegado aos 400 Que tava bem perto Vou planejar especial de 5K Antes que chega logo Aos 6K Que tá chegando, né E é isso aí, pessoal Sobre os mods aí Eu deixo informações no Twitter Então sigam-me no Twitter Arroba o Instagram E aí vocês terão informações Dos meus mods Que eu faço, né, pessoal Por Ranger Dragon Ball E projetos futuros, né Que eu tô pensando aí Um parteria Outros sozinhos E por aí vai, né, pessoal Pimba Vamos ver aqui, né, pessoal Se tudo certinho Como se eu configurei certinho Com o QD 260 Ah, não Aqui, pessoal Ficou aqui, ó É que isso aqui bugou Acho que tô com dois arquivos Mas aqui ficou, ó Pode ver que ficou agora Com maçã aqui no ladinho E tava desocupado Bom, espero que vocês tenham entendido Deixa eu pegar a maçã aqui Pra craftar Não, de moeda Não Pegar a maçãzita Agora podemos fazer Três tipos de Aqui, ó Eu craftei aqui na boa Ai, abre o inventário Bom, pessoal É isso aí Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Espero que tenha entendido Se você entendeu A base tá na descrição E você pode modificar E testar E fazer testes aí Mas é isso, pessoal Fico por aqui Se você gostou Deixa o likezão É isso aí, pessoal Tamo junto É nóis Partiu 6k E agora também Com uma team nova De modders Que é BR Modders Eu e o querido Que fizemos E, bom É isso que eu tenho Os avisos pra dar E mod por ranger Tá sendo trabalhado Assim como o Dragon Ball Assim como outros projetos Beleza É isso Fui Com, com, com Seleca